E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio, e aí caralho? E no vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo de Warface, e no vídeo de hoje, trazendo uma coisa diferente, trazendo uma arma que eu acho que não é muita gente aí que conhece, caralho. Eu comecei a gravar, comecei a ficar noob. Tava me mitando a pouco aqui, os caras vão te falar que sou hack agora, mas de zoeiras aqui, trazendo uma arma pouco conhecida. Cara, vou limpar ela aqui, velho. Ela é a HIK USP, é uma pistola, cara, que nunca ninguém comprou, e sei lá, eu resolvi comprar porque ela tava muito barata, porque ela é muito barata. Véi, sei lá, eu acho que ela parece ser a pistola do Spawn Render, tá ligado? Sei lá porquê. Mas então eu vou equipar aqui, isso aqui é todos que dá pra equipar nela. Eu vou equipar a Truglo e a Baioneta, porque jogar de Baioneta é o poder. Mas vamos lá. Cara, essa pistola aqui, raramente tu vê alguém usando ela. Ela é muito fácil de dar HS. Cara, nossa, ia dar um detonador ali, ou não. É muito fácil de dar HS com ela. Até, ela é, digamos assim, ela é uma bereta veloz. Ela tem o poder da Baioneta, e também tem tiro, né? Ó, tá de brinquedo, sério. Óbvio, ela dá tiro também, só que ela dá tiro numa sequência muito mais rápida. E reta, como vocês podem ver. Eu não uso macro nem nada, tô só atirando. Com a máxima velocidade que eu posso. Ela é muito eficiente, caralho... Ela não é... não tem um dano muito elevado. Se comparado a algumas outras, como Python e Desert Eagle. Que é de Crown, no caso, né? Só que a, sei lá, a Baioneta dela parece ser um pouco mais veloz que a da... Que a da Beretta. Sei lá porquê que eu acho isso. Eu tô tentando não pegar os caras na... Na Baioneta pra... Pra fazer uma gameplay. Não de Baioneta. Se quiser ser a gameplay de Baioneta ou... Ah, eu falei, acabei de falar isso e acabei de matar um cara, né? Deus, era Never Ends. Eu vi... Eu... Por que que eu... Watch... Pra... Por que que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque eu... The lag has been planted. Por que que eu resolvi trazer esse vídeo? Eu vi que bastante gente me perguntava na sala. Tio, que pistola é essa? Gente que não era nem inscrita no canal. Que não conhecia o canal. Sei lá. Eu perguntava, que pistola é essa, tio? Perguntava na boa, assim, sei lá. Se quer ser... Ele me perguntava na boa, assim. Porra, que pistola é essa? Não sei o que. Eu falava, ah... É USP, aquela de cash e tal. E os caras não conheciam. Sei lá, acho que essa pistola ficou meio que... Desconhecida no... No Warface. Pelo simples fato de ter Python, ter Beretta. Que digamos assim... A Beretta é que nem ela, só que com um pouco menos de velocidade. Não atira tão rápido. Eu não vou me lembrar agora do dano de ambas. Só que, por que que ela se compara tanto com a Beretta? Porque ela pode ser colocada nela a Bayonetta. É uma das... De todas as pistolas do jogo, apenas três podem... A gente pode acabar usando a Bayonetta. Que são a USP. Caralho, que é a Boss Ball. Legal. Que são a USP. A... A Desert Eagle de Crown. E também... Ah, Paranauê, 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 Paranauê. E também a... No caso agora a USP. Cara, Beretta, a USP e a Desert Crown. É, eu tava perdendo meu raciocínio. Tô toda uma sala de pistola e... Sei lá, tô. Eu comprei faz um tempo. Comprei ela pra jogar. Aí o campeonato que teve. Que era full cash. Acabei comprando ela pra... Pra testar mesmo. Caralho. O HS parece que ela não pega, velho. Eu sinto... Eu sinto bastante falta. Que parece que eu... Que ela não... Não dá HS com tanta facilidade. Parece que, sei lá. Parece... Precisa demais de um tiro. Deu esquisito. Eu acho a Beretta um pouco mais forte. Porque a Beretta... O cara acaba dando bastante single com ela. Vou pegar uns do Paranauê aqui. É. Agora eu acabei de reclamar do bagulho que ela não dava HS. Deu um HS facinho. Eu morri pra Beretta. Como vocês podem ver, ela e a Beretta são bem parelha. A única diferença mesmo é a velocidade de tiro que a USP tem. Eu já repeti isso muitas vezes, né? Eu sei. Mas então agora eu vou trazer um pouco de gameplay aí, né? Tem dois minutinhos aí pra me dar uma brincada. Dois minutinhos não. Tem só uma skill aí. Tem um cara debaixo de mim. O cara morreu ali. Eu tanquei... Ah, morri. É, tem cinco kills ainda. Só queria trazer uma... Não sei se foi uma bela gameplay. Eu comecei a gravar a partida aí da metade. Não queria fazer um vídeo muito grande. Só pra mostrar... A pistola desconhecida do Warface. Parece um mistério, né? Mistério da pistola desconhecida do Warface. E eu quase dei um detonador de cabeça aqui antes. Há pouco tempo. Tinha dado três HS. E acabou os carinhas. Vou mandar um coraçãozinho pro meu brother. Os caras nem sabem que tava sendo gravado. Mas tava. Então eu só vou esperar... Esperar não. É, eu vou esperar acabar aqui. Vou mostrar a comparação entre elas. Eu tava full... Full... Full GP. Com a luva de care. Aí eu vou mostrar ali pra vocês. Dei 17 HS. 21 corpo a corpo. Tá valendo. Vou dar um coraçãozinho pro brother aqui. Vou aqui na loja. Não dá pra adicionar, brother. Desculpa. Beretta e USP. Bom. A USP tem 5 a menos de dano. Tem 0.2 a mais de alcance. 25 a mais de cadência. Menos precisão ao mirar. Mesma precisão sem mirar. E a capacidade é igual. Então a USP, como eu disse, a cadência dela é um pouco maior. E o dano, pelo jeito, é um pouco menor. Mas é isso aí, galera. Ah, vou mostrar aqui o que eu tava usando. Tão usando isso aqui. De equipamento. Capucete superior. Corundum. Luvas de Kevlar. E calçados rápidos. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Favorito. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui.